A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio divulgou na noite de ontem um comunicado dizendo que o desfile de carnaval mais famoso do mundo pode não acontecer no ano que vem. O anúncio foi feito depois de uma reunião com os presidentes das escolas. Eles decidiram não desfilar se o prefeito Marcelo Crivella levar adiante o plano de cortar pela metade a verba para o carnaval. A reportagem é da TV Brasil. No ano passado, 2 milhões de reais foi o repasse dado pela Prefeitura do Rio a cada uma das escolas de samba do Grupo Especial. Mas o prefeito Marcelo Crivella anunciou que para o ano que vem o subsídio será reduzido a metade. Um milhão de reais é o que cada escola vai receber para o desfile de 2018. A ideia de Crivella é transferir esses recursos para aumentar a verba destinada às creches conveniadas com a Prefeitura. Essas creches atendem cerca de 15 mil alunos e recebem diária de 10 reais por cada um deles. Com o aumento no repasse, Crivella quer que o subsídio seja de 20 reais por criança. O carnaval precisa contribuir conosco, nos ajudar nesse esforço. Nós não podemos deixar nossas crianças com 10 reais per capita por dia. O dinheiro retirado do carnaval atenderia a 3.611 crianças. Dados da RioTour apontam que o carnaval movimenta por ano 3 bilhões de reais na cidade. O corte foi criticado por representantes de várias escolas. Eu acho muito triste, porque a gente faz o carnaval e incrementa o turismo da cidade, os hotéis, os restaurantes, os vendedores ambulantes, os vendedores que vendem no isopor. Todo mundo participa da festa. Com o anúncio do prefeito, pelo menos 5 das 13 escolas do grupo especial ameaçaram não desfilar no carnaval do ano que vem. União da Ilha, Mocidade, Mangueira, São Clemente e Unidos da Tijuca. Por outro lado, o prefeito prometeu modernizar a Marquês de Sapucaí, com um novo sistema de som e a instalação de telões pela passarela. Mas a promessa ainda não tem prazo e nem orçamento. Para se ter uma ideia, a Mocidade, que dividiu o campeonato com a Portela, gastou quase 8 milhões de reais no último carnaval. Nessa conta, 2 milhões vieram dos direitos de transmissão pela TV, 2 milhões de recursos da prefeitura, 2 milhões de receita e venda de ingressos. E mais 2 milhões de shows, ensaios na quadra e patrocínio. Entre os moradores da cidade, fica a dúvida se o remanejamento dos recursos vai compensar ou não. É um dinheiro que circularia dentro do nosso estado, a rede hoteleira, gorbeira, quer dizer, incide numa série de coisas, se você for enumerar, transporte, em suma. É um líquido de um dinheiro certo que entra para o estado do Rio de Janeiro. Ele cortando, obviamente, essa viável da escola de samba, ele vai tirar a beleza das escolas. É importante ter a creche, sem dúvida alguma, para as mães poderem trabalhar, é claro. Mas também é importante manter a estrutura do carnaval, porque gera emprego, gera impostos, gera turismo. Então tudo isso tem que ser dimensionado de forma que possa atender a todos.